Líder do grupo terrorista Estado Islâmico pode ter sido morto em bombardeio russo na Síria. Abu Bakr al-Baghdad pode estar morto. É o que afirmaram as Forças Armadas da Rússia. Ele teria sido atingido durante uma ofensiva aérea no dia 28 de maio, em Raqqa, na Síria. O alvo do bombardeio foi um encontro entre integrantes do alto escalão do grupo terrorista. E segundo Moscou, al-Baghdad estava na reunião. 30 comandantes e até 300 extremistas também teriam morrido no ataque. A coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos e que também combate o Estado Islâmico, não confirma a informação. Autoridades iraquianas permanecem cautelosas e pedem provas mais concretas, já que esta é a quinta vez que a morte de Abu Bakr al-Baghdad é anunciada. O ministro das Relações Exteriores russo disse que a morte do líder extremista não significaria uma vitória contra o Estado Islâmico. Eles vão reestabelecer a estrutura e a capacidade operacional, disse. Mesmo assim, seria um golpe duro para o grupo terrorista, que após três anos de conflito, perdeu boa parte de seu território na Síria e no Iraque. E é só uma questão de tempo para ser expulso de suas capitais, Raqqa e Mossul.